No posto de combustíveis de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, a escolha dos motoristas e condutores em 2018 foi quase unânime. Etanol. Neste ano o senhor abasteceu mais com álcool ou mais com gasolina? Álcool. Por quê? Pra mim foi melhor. Mais em conta, né? Tá mais em conta, a gente trabalha e dá um retorno melhor, porque tá brabo. Etanol. Por quê? É mais barato, né? Foi bom pro bolso? Foi bom, foi bom sim. Mais em conta. Pelo consumo, né? E o valor. O valor monetário. A consequência dessa escolha é maior giro do estoque e de compra do etanol em relação à gasolina. Hoje é muito mais vantajoso você abastecer o etanol do que a gasolina. Então o consumidor tá procurando o etanol. E aí, consequentemente, nós tivemos que comprar um volume maior de etanol, diminuir a da gasolina, tá? Pra poder abastecer esse consumidor que hoje tá na procura do etanol. Outro impacto, segundo o comerciante, é que o consumidor vem mais vezes até a bomba encher o tanque, o que é bom para o posto. A gente acaba girando mais o produto, o consumidor volta mais no posto e isso acaba gerando um valor agregado pra nós, tanto em relação à loja de conveniência, que entra, compra alguma coisa, como mesmo pro posto o consumidor vem mais ao estabelecimento. Resultado, recorde de vendas do combustível. No acumulado da safra até meados de dezembro, o comércio já soma 21,81 bilhões de litros, 16% mais que em comparação ao ciclo 2017-2018. Tudo isso aconteceu por causa principalmente de dois motivos. O primeiro, a permanência da política de preços da Petrobras. Já o segundo, lá no campo, as usinas priorizaram a produção de etanol ao invés de açúcar, o que os preços do mercado internacional não estiveram favoráveis. O processamento de cana alcança 556 milhões de toneladas até 16 de dezembro, queda de 4% em relação ao ciclo anterior. O mix está extremamente alcooleiro, com pico de destinação de 71% da produção colhida para a fabricação do etanol. Durante a safra, enquanto a produção de açúcar chegou a pouco mais de 26 milhões de toneladas, queda de 26% em comparação ao ano passado, o volume total do combustível já é de quase 30 bilhões de litros, 19% mais. Este consultor de mercado explica que o alto estoque mundial de açúcar derrubou os preços neste ano e as usinas priorizaram o etanol. Junto com isso, a retomada da economia no segundo semestre estimulou o consumo e valorizou o foco do comércio no Brasil. O mercado internacional sempre foi muito comprador do açúcar, então o produtor procura dirigir para uma coisa ou outra mediante as expectativas de mercado. Este último ano, houve uma superprodução, principalmente na Índia, do açúcar, então o preço internacional ficou baixo porque tinha uma superprodução. Então, houve uma priorização para o etanol. Isso encontra aqui no Brasil, principalmente no segundo semestre, uma economia em processo de retomada. Esse processo de retomada aumentou o consumo. Então, houve um consumo significativo do etanol no segundo semestre, principalmente, e por consequência também da gasolina, o que levou a quase que esvaziar todos os estoques reguladores, tanto é que neste final de ano, o mal acabou a safra, o preço já subiu, porque acabou e não tinha estoques reguladores aí, o preço subiu. Mas será que o ano foi bom para a cadeia produtora de cana? Ele acredita que não foi bem assim, principalmente porque a produtividade ficou abaixo do esperado, em torno de 70 toneladas por hectare, o que encareceu a cana. Os produtores em si tiveram uma remuneração adequada, que poderia ser melhor caso a produtividade também fosse melhor, mas não que tiveram prejuízo. Todo mundo ganhou, um pouquinho, mas todo mundo ganhou. Mas o Brasil sempre desponta nessa área de tecnologia, principalmente no sucro energético, então ele precisa melhorar o volume de produção por hectare para poder melhorar a rentabilidade do setor, sem comprometer a ponta final de preços. Este construtor agrícola tem a mesma opinião. A produção menor é reflexo da baixa renovação nos canaviais nos últimos anos, que tem ficado abaixo da média histórica. Como os custos estão mais altos, a safra fica menos rentável. A renovação, o pessoal vem tentando extrair o máximo da área. Este ano segurou um pouco a questão da renovação, principalmente por causa dos fertilizantes, só que o mercado esperava um pouco mais de renovação para entrar mais cana no mercado, para se produzir mais álcool, principalmente, e açúcar também. E foi deixado, sim, de lado um pouco, devido à questão de fertilizante, do custo de renovação dessas áreas. A solução para Ronan é planejar o cultivo de cana. Ele explica que, às vezes, distribuindo melhor os recursos e a mão de obra, já é possível ter resultados. Faça um planejamento antecipado, que busque fazer cotações de adubos, buscando fertilizantes mais em conta e fazendo brigas de preços, para que consiga ter um custo de produção menos oneroso, porque, a partir daí, começa a adubar um pouco melhor, ter uma produtividade maior e, consequentemente, uma rentabilidade por área um pouco mais elevada. E para 2019, o que esperar? José Rita aponta que as projeções ainda são difíceis, por causa das incertezas que existem em relação ao novo governo. Mas a expectativa para o agronegócio é positiva. De forma geral, o que está posto é condições favoráveis para os consumidores, condições favoráveis para os produtores, que vão conseguir remunerar adequadamente. E me parece também que o tempo vai ajudar mais no próximo ano. Parece que teremos uma temperatura média mais adequada para o campo, chuvas talvez na hora certa. Isso favorece a produção e aí não precisaria usar irrigação artificial, que custa caro também. Com a irrigação natural, conseguiríamos uma produção, um custo menor e todos ficariam felizes. Ronan também vê otimismo no setor canavieiro com volta de investimentos. Está sendo renovado alguns canaviais e com isso, se a gente subir uma meia tonelada por hectare, representa bastante no contexto geral. E a gente sabe que o mercado vai absorver esse produto e daí em diante são as políticas que a gente vai ver pela frente, que tem por vir. Isso também vai ter um reflexo bem interessante dentro do mercado sucro energético.